Costa e Silva deixa a presidente alegando problemas de saúde. O Brasil, então, fica governado por uma junta militar por cerca de dois meses, até que Emílio Médici assume 30 de outubro de 1969 e inicia um dos piores períodos da ditadura militar. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris Você já viu aqui que foi Costa e Silva que assinou o AI-5 e que criou os dois códices por todo o Brasil. No entanto, como ele acabou saindo poucos meses depois por causa da sua saúde, ele acaba sendo conhecido, sim, como um ditador opressor. Só que vai ser Emílio Médici que acaba marcado como um ditador que institucionalizou a ditadura no Brasil. Médici assume querendo acabar com toda e qualquer possibilidade de se levantar uma oposição no Brasil ou até mesmo de se fazerem críticas. Neste período, as perseguições, as torturas e a censura chegam ao nível máximo. Toda e qualquer pessoa que fosse considerada suspeita de conspirar contra a ditadura militar era levada imediatamente para os porões do ECOD para ser investigado e muitas vezes torturado. O governo de Médici também investiu pesado em propaganda e o objetivo era deixar claro não existia espaço para discordâncias no período da ditadura militar. Um dos slogans mais famosos era o Brasil ame ou deixe, ou seja, não existia espaço para crítica. Toda e qualquer crítica à ditadura militar seria considerada como que você não amasse o Brasil, então seu lugar não era aqui. Outro movimento marcante do governo foi a aproximação do futebol, que era e é até hoje a grande distração do povo brasileiro. Primeiramente, ele construiu estádios em diversos cantos do Brasil e, em seguida, ele mexeu no próprio Campeonato Nacional de Futebol, fazendo um torneio saltar de 20 para 40 clubes. Esse inchaço chegou a ser conhecido como se a Arena vai mal, mais um no Nacional. A Arena que era o partido militar. E esse aumento de clubes ocorria por quê? Quando um determinado estado tinha maiores opositores ao governo militar, automaticamente o governo forçava os organizadores do Campeonato Brasileiro a incluir mais um, dois times daquele estado para que o povo se distraísse e não houvesse espaço para críticas à ditadura. Foi também neste governo que surgiu o Mobral, que era um programa que tinha como objetivo acabar com o analfabetismo no Brasil. No entanto, o projeto durou quase 15 anos, indo até o final da ditadura militar, e só conseguiu reduzir o analfabetismo no Brasil em apenas 2,7%. Na parte econômica e da infraestrutura, Médici chega a viver uma parte do milagre econômico e, graças a isso, constrói a hidrelétrica de Itaipu. No entanto, já no final do seu mandato, o crescimento do Brasil já é cada vez menor, muito devido à alta dos juros e também ao agravamento da desigualdade dentro do país. A Médici, então, completa seu mandato em 15 de março de 1974, dando lugar a Geisel. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando o que tem mais do Outro Lado da História por aí. Valeu!